Eu quero chamar a atenção do pessoal do Sul de Minas, mais precisamente pra região de Conceição da Aparecida, né? Carne do Rio Claro, Alterosa, Ariado, Alfenas, pra gente ajudar a encontrar esses veículos aí que aparecem na tela. Pode colocar a outra imagem, por favor. Isso, esses veículos aí. Essa caminhonete que apareceu grande primeiro e agora tá aqui no canto, já foi encontrada, tá? A Hilux foi encontrada. Mas o pessoal tá procurando mesmo essa F4000 e essa moto aqui. Isso tudo foi roubado de uma fazenda em Conceição da Aparecida na noite de ontem. Quatro pessoas da mesma família foram rendidas por homens armados que tocaram o terror e levaram muita coisa de valor. Então, como eu disse, a caminhonete já foi localizada, mas ainda falta isso aqui. Tem saca de café que levaram, enfim, levaram um monte de coisa e tocaram o terror. Então, os caras, aparentemente, tiveram uma fita dada nisso aí. Você vai entender por quê na reportagem. Põe no Cidade. Um dos veículos roubados na propriedade foi recuperado pela Polícia Militar na manhã seguinte ao crime. Ele estava abandonado às margens da MG 179 entre Alfenas e Machado. A PM segue em busca dessa outra caminhonete e dessa moto, que também foram levadas pelos criminosos que invadiram a fazenda. A propriedade fica na zona rural de Conceição da Aparecida, no sul de Minas. Um assalto violento, segundo descrito pelas vítimas da polícia. Os proprietários da fazenda contaram para a Polícia Militar que os criminosos chegaram no local pouco antes das sete da noite. O casal estava na casa com dois filhos, quando quatro homens invadiram a residência. Todos estavam encapuzados e renderam a família com violência. O primeiro alvo deles foi um adolescente de 14 anos, filho dos donos da fazenda. O garoto teria sido empurrado e chutado. O mesmo aconteceu com o pai dele, um homem de 57 anos. O bando ainda teria rendido a esposa do proprietário, uma mulher de 49 anos e uma jovem de 24 anos, filha do casal. Sob a mira de armas, eles foram obrigados a fazer uma transferência PIX para os criminosos. De acordo com a polícia, o valor enviado foi de 20 mil reais. Não satisfeitos, os ladrões ainda foram até a garagem da propriedade. O primeiro veículo a ser levado por eles foi essa caminhonete, que estava carregada com 35 sacas de café. Uma carga avaliada em quase 50 mil reais. Ainda de acordo com a polícia, o proprietário da fazenda chegou a passar mal enquanto era rendido. Os criminosos ordenaram que a filha do homem buscasse um medicamento para ele. A jovem teria sido levada até um quarto sob a mira de armas. No caminho, ela ouviu o barulho de uma quebradeira na casa. Eram os outros ladrões em busca de objetos de valor. Uma televisão de 50 polegadas e uma carabina, herança de família, também foram levadas. A fuga dos criminosos aconteceu em diferentes veículos. Antes, eles teriam amarrado as vítimas em um quarto e feito um alerta, para que elas tomassem cuidado com as amizades. Segundo eles, um conhecido das vítimas é quem teria repassado informações da rotina da casa. Um dos ladrões foi embora nesta caminhonete da família. Na carroceria dela, foi levada essa moto, sem placa, que também estava na garagem. A polícia militar foi chamada por volta das nove da noite por uma outra filha do casal, que não estava na propriedade no momento do crime. Foi por um aplicativo de vídeo monitoramento que ela notou que algo de estranho acontecia na fazenda, que fica a cerca de 12 quilômetros do centro de Conceição da Aparecida. Quando os militares chegaram no local, o alarme da propriedade ainda estava disparado. Mas os criminosos já tinham fugido. Enquanto faziam buscas por suspeitos, a equipe da PM da cidade recebeu informações de que uma caminhonete havia sido encontrada, abandonada na MG 179. Era o veículo da família. Um familiar das vítimas fez essa publicação em uma rede social, para pedir informações do paradeiro da outra caminhonete e também da moto. A polícia militar continua com as buscas para encontrar os criminosos. Olha, só para complementar a informação, o PIX foi feito no nome de um homem morador de Alfenas, tá? Só que essa transferência de 20 mil, ela foi bloqueada pelo banco. A polícia segue em busca aí do café e dos outros veículos, tá bom? E esse recado que os ladrões deixaram, cuidado com os amigos. Certamente foi fita dada. E esse recado foi feito.